Fala meu brother, beleza com vocês? Cara, novidade na área, eu tô trazendo aqui no canal um novo quadro. Cara, eu sempre quis ter um quadro aqui no canal, mano. E olha só, o quadro vai ser uma série de vídeos com o nome do quadro é Você Quem Escolhe. Então você escolhe, vai ser o seguinte, eu tô fazendo uma coletânea de hinos da Harpa Cristã, Tô fazendo os playbacks e aí vou postar no canal uma coletânea de mais ou menos uns 10 a 12 hinos. Então assim, cada música eu vou tocar ou no saxofone alto ou no saxofone tenor. Mas aí, qual vai ser esse quadro aqui? Você Quem Escolhe. É assim, eu vou fazer um trechinho aqui da primeira música que eu tô já gravando, já fiz o playback no piano E você quem vai escolher, eu vou trocar um trechinho aqui com o tenor e um trechinho com o alto E aí você vai ver qual é melhor pra você e aí você vai colocar nos comentários Cara, prefiro com o tenor, prefiro com o alto. E aí os primeiros 100 comentários que tiver, eu vou fechar, vou contabilizar os votos E aí se tiver mais pro tenor, eu vou gravar a coletânea, essa determinada música com o tenor. Se tiver mais comentários pra o alto, eu vou gravar com o alto. Lembrando que você só pode, você pode votar quantas vezes você quiser, pode comentar o que quiser. Mas o seu voto, a sua escolha só vai valer um, né? Você vai valer por um voto. Então quando chegar a 100 comentários das escolhas, eu vou contabilizar E se der empate, aí a gente desempata com 101 votos ou 102. Aí só dessa forma a gente vai ultrapassar os 100 votos. Mas serão 100 comentários. Aí quando tiver, aí eu vou decidir. E eu vou fazer um trechinho agora. A música é aquela, é uma das primeiras músicas que eu vou ter na minha coletânea de hinos da harpa. Um abraço pra galera da CCB, viu? Vocês que estão sempre me acompanhando. Vai ser aquele hino exilado. E assim, mano, eu vou estar aqui já na minha track, o playback. E eu vou começar com o saxofone alto, tá? E eu vou começar com o saxofone alto. E eu vou começar com o saxofone alto. E aí, meu irmão, qual foi que você mais gostou? Cara, eu acho que é bem difícil escolher. Está sendo tão difícil pra mim, acho que vai ser bem difícil pra vocês também. Então aí, cara, comenta aqui, tá bom? Logo aqui abaixo, deixa nos comentários, deixa seu voto aí. Ah, eu prefiro com o tenor. Ah, eu prefiro com o alto. E aí, os 100 primeiros comentários que tiver da votação, eu vou contabilizar. E aí vai ser o saxofone que eu vou gravar essa música aqui, o Exilado. É um hino da harpa cristã que vai ficar na minha coletânea. Então, cara, eu conto com o voto de vocês. Eu conto com vocês, com a participação de vocês aqui. Beleza? Então, cara, até o próximo vídeo e tamo junto!